Você não está assistindo isto por acaso. Vejo duas coisas destinadas a você em breve. Peço que se conecte comigo, tocando no coração ao lado e deixando o seu amém nos comentários e depois vendo o presente que deixei para você no meu perfil. A primeira é que uma pessoa a qual você sente muita falta irá voltar. Ela tem a inicial da quinta pessoa ao tocar no ícone do WhatsApp ao lado. Você passa bons momentos com outras pessoas nos finais de semana, mas quando está sozinha, sempre pensa nela. Sim, é esta pessoa que você pensou agora. Ela também pensa em você. Ela finge não se importar e você pensa que ela só brinca com seus sentimentos. Isso irá mudar em breve. Intensifique esta mensagem deixando um presente nos comentários. Quanto maior, mais perto estará da resolução desta profecia. Ouça este áudio, mesmo que em particular. A segunda coisa que irá acontecer é que você receberá um prêmio ou bônus de final de ano. Algo entre 5 e 20 mil reais. Não sei se você está esperando por isso. Em breve, alguém com a inicial do terceiro contato ao tocar no ícone do WhatsApp, ao lado, irá te chamar. O karma é real. Então, trate este vídeo com cuidado. Obrigado. Obrigado.